Eu faria aí uma porção só, né, pra uma pessoa e seria o seguinte, seria mais ou menos 50 gramas de sobrecoxa de frango bem picadinho, tá? Bem picadinho nesse tamanho mais ou menos, né? Nós vamos temperar com sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Vamos mexer. E vamos reservar. Bom, em uma frigideira, colocaremos azeite. O alho. Cebola. Deixaremos a cebola murchar. Acrescentaremos o frango. O shimedi. O shimedi você pode substituir por o shiitake, né, ou cogumelo normal, né? O pariu, né, uma colher de mirim, pequenininho. É o saque pra culinária. O molho de tomate. Quechou. Caldo de galinha. Uma folha de louro, a ervilha, agora temperaremos com sal e pimenta-do-reino. E vocês vão dando uma provadinha, né, pra ver se tá bem de sal ou não. Se faltar, vocês colocam um pouquinho mais. Agora vamos tirar a folhinha de louro e acrescentar o arroz. Prontinho, agora nós vamos reservar e preparar o ovo. Agora bateremos dois ovos. Bem batido. Colocaremos um pouco de óleo na frigideira. E o ovo. O detalhe é que nós não vamos deixar queimar o ovo, né? Fritar muito o ovo. Ela vai ficar um pouquinho cru por cima. Tiraremos já. Prontinho, agora desligaremos o fogo. Agora pegaremos o ovo. E colocaremos por cima. Na mesma frigideira, colocaremos um pouquinho de azeite. Alho, mais ou menos, quatro cabeças de alho. Brócolis. Pequeno aqui, shoyu. Um, dois, três, três. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL